Bora chupar! É hoje? Hoje? Ai esse shopping tava lotado Não dá nem pra ficar Nem pra pensar em ficar Quem que tá jogando? Vou assistir aqui com você Vambora, lança Isso, devolve, devolve Lança, lança, lança Vai, 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 vai! Ah, bandeirinha Gol! Gol! Yes! Yes! Mãe, tava impedido, mãe Como assim? Coitado O nosso time qual é? O de azul? Mãe, o que que cê acha, mãe? Sei lá, podia ser o de preto Olha o cara lá de preto correndo atrás da bola Mãe, o de preto Quem é o cara de preto? O de preto é o juiz, mãe O juiz! Vamo, 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 cruza! Bate no gol! 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 Nossa, que legal Golaço, hein? Nossa, puta toque envolvente Golaço! Olha lá, pela direita Ele tá indo! Vai! Olha o gol! A bola, vai! Vai, chuta, cara! Falta Foi falta! Foi falta, seu filho de uma grande puta arrombado de merda Opa, opa, opa! Respeito é bom e eu gosto Olha o palavreado! Ah, mãe, ele sente o mesmo futebol, né, porra? Ah, tá, e os jogadores estão te ouvindo? O juiz tá te ouvindo? Por acaso, você me respeita! Não adianta ficar com essa cara, não, também Bolão! Bolão! Bolão, mãe! Vai ser gol! Vai ser gol! Vai ser gol, mãe! Vai ser gol! Não! Claro que não vai ser gol, né, mãe? Você fica zicando, caralho! Não dá, né? Não dá pra gritar gol Você tá a hora, mãe! Isso é jeito de falar com a sua mãe? Não é que é jeito! Você tem que estar ligada que não pode ficar um gol! Você acha que os meus comentários vão interferir no resultado do jogo, Rafael? Nossa, que mau humor! Dá licença! Sai! Não! Sai! Não, tira a bola! Tira a bola! Defende! Defende! Em ouvido! Ai, ai, mãe! Ah, juizão, porra, não foi nada, porra! Levanta aí, malandro! Telefone! Ninguém atende nessa casa, não? A vovó deve ser a vovó, tenho certeza que é a vovó! Impressionante, não é só ter futebol nessa casa que todo mundo paralisa! Eu aposto que é a vovó! Eu aposto! Alô? Oi, mãe! Tudo! O aniversário da Lu? Nossa, não tinha ligado! Não, mas eu vou ligar em seguida, pode deixar, mãe! Obrigada, viu, por ter lembrado! Tá bom! Tá tudo bem aí? E a cirurgia! Parabéns, querida! Parabéns, meu amor! Muitas felicidades, muitos anos de vida! Ó, o tio Rafinha vai falar com você, tá? Ele tá aqui do lado, ele vai falar com você! Um beijo, amor! Um beijo! Oi, meu amor! Tudo bem? Tudo bem! Ó, tio Rafa tá mandando um beijo, parabéns! Tudo de bom! Ó, vou levar seu presente, tá bom? Tá bom! Então tá! Então a gente se vê no fim de semana, tá bom? Um beijão, tchau! Mãe, tá de sacanagem, né? Seu pai tá chegando, eu vou pedir uma pizza, olha! Escolhe aí qual você quer! Mãe, mãe! Ó, a gente costuma pedir essa aqui! Essa com a metade da calabresa, que tal! Mãe, tá vendo mesa redonda, troca de passes aí, mãe! Deixa eu ver, meu amor! Meu Deus, Rafael! Isso aí já virou uma doença! Você assiste o jogo inteiro e tem que assistir o programa de mesa redonda, sei lá o que, inteirinho também! Deixa eu ver... Nossa! Vai ficar sem jantar! Come o que tiver! Não, pede, pede mussarela! Você comemora! Nossa senhora! Nossa, em 2014, quando vocês assistirem a copa...